Uma mensagem chegou no meu e-mail Declarando amor com palavras tão sinceras Provocou profunda emoção Falou que era meu que me conhecia Faria uma surpresa para esperá-lo Tinha medo de ser muito tarde As horas e minutos contei Será que era ele? Não sei Mesmo assim esperei Então aquele dia que você me olhou Me balançou por dentro e me virou um mundo Percebi Tinha que ser você Segurou na minha mão e me disse oi O jeito negro no olhar se revelou E como um sonho eu me apaixonei Tinha que ser você Tinha que ser você Pra me conquistar Me abrindo as manhãs Com poesia no ar Tinha que ser você Tinha que ser você Pra me completar Tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo ensarei Tanto tempo escutei Percebi Tanto tempo esperei nos braços de Deus Por você, por muito, muito tempo esperei As noites sabem quanto eu sonhei Respondi, tinha que ser você Respondi